Hora de voltar ao vivo lá para o Rio Grande do Sul, porque dados da associação que representa bares e restaurantes estão indicando que esse setor vai demorar e muito tempo para se recuperar de tudo que está acontecendo ainda por aí, não é David de Tarso? Bom dia de novo. Exatamente, pelo menos dois anos para que os bares e restaurantes possam reagir diante de toda essa enchente que assolou o Rio Grande do Sul. A gente que tem percorrido durante mais de uma semana aqui pelo estado, vimos realmente muitos bares, muitos restaurantes prejudicados, alguns perderam tudo, porque não é só uma questão de estoque que foi perdido desses alimentos que acabaram estragando com a força da água. Então tem freezer, tem também as cadeiras, as mesas, enfim, muitos estabelecimentos foram devastados diante da cheia que houve no Rio Grande do Sul. E essa estimativa da Abrazel, que foi feita junto a cerca de 380 empresários que responderam as perguntas entre os dias 14 e 19 de maio, relataram justamente esses problemas. Ou esses estabelecimentos foram totalmente ou parcialmente prejudicados, representando 23%. Aqueles que foram totalmente inundados representam 22%, eles estão ilhados. Aqueles que sofrem com bloqueios, porque muitas estradas, a gente mostrou isso também aqui no Jornal da Manhã, são mais de 70 pontos de interdições, sofrem em 19% os bares e restaurantes com esses acessos restritos. Já em relação aos empregados que foram atingidos pelos alagamentos, que foram prejudicados, são 30% desses estabelecimentos ligados ao setor. E tem outras questões também que eles enfrentam, né, com problemas de fornecimento de água, 55%, falta de energia elétrica, 33%, além também de problemas para conseguir insumos, isso 99% dos entrevistados relataram. E um aumento em relação a esses insumos, 66% dos empresários responderam aqui no Rio Grande do Sul, que estão tendo essa dificuldade. Eu volto aos estúdios da Jovem Pan. David Itarcio, conversando com a gente ao vivo, direto do Rio Grande do Sul.